Na manhã de segunda-feira, vândalos arrombaram uma das portas e destruíram o que acharam no interior do prédio da APAI de Espigão. Quando funcionários chegavam para trabalhar na escola de ensino especializado no caminho da luz, ficaram todos estarecidos com as cenas de destruição que havia no local. Os vândalos agiram durante a madrugada. A cena era de completa destruição. Mesas e cadeiras quebradas. Não contentes com a situação, eles arremessaram na piscina da instituição mesas e equipamentos. Sem contar a questão dos alimentos que seriam servidos às crianças no decorrer dessa semana, que foram espalhadas nos corredores da APAI. A instituição pede encarecidamente a toda a comunidade que tiver alguma informação acerca da autoria desse crime, entre em contato com a Polícia Militar através do telefone 190 ou a Polícia Civil pelo 3481 2612. Ligue, denuncie para que esse crime não fique impune. Várias crianças serão afetadas com esta covardia e sua identidade será mantida com mais absoluto sigilo. A nossa equipe também esteve procurando o delegado responsável pela delegacia local, mas até o presente momento não houve nenhum pronunciamento.